Atenção, produtor! O nome do Canal do Boi está sendo utilizado de maneira indevida em ações que anunciam prêmios concedidos pela empresa ou por empresas que se dizem parceiras do canal. O Canal do Boi repudia este fato e informa que não possui, no momento, nenhuma campanha que envolva o sorteio de prêmios ou brindes, seja pela televisão ou internet. O departamento jurídico da empresa já toma as medidas cabíveis no caso. Se alguém te contatar como sendo do Canal do Boi, dizendo que você foi sorteado ou algo assim, confirme a veracidade desta informação através de mensagem encaminhada para o WhatsApp 67992647810.